Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. O campeonato brasileiro, ele dá um chute nos matemáticos, né? É, o Tristão Garcia vai ficar desempregado. Exatamente. Eu já estava vendo um vídeo do Pedro Certeza, com os amigos dele, que ele estava trazendo alguns números, né? Um desses matemáticos, não sei a certa se foi o Tristão Garcia ou se foi outro, enfim. Mas uma matemática também respeitada, né? Só o Brasileirão. Chegaram a dar 100% que o Botafogo ficaria no G4. E, tipo, hoje o Botafogo existe, chance do Botafogo não ficar no G4, né? Então, que matemática é essa, né? Que... como assim, um matemático dá 100%? Porque o clube de Tottenham é um chute nos matemáticos. É uma loucura esse campeonato. Eu não consigo entender nada. E assim... O campeonato estava na mão do Botafogo, né? Há umas 12, 13 rodadas atrás, o Botafogo precisava dessas 4 e 5 vitórias. E o Botafogo perdeu tudo. Exatamente. Mas, cara, o que que vai chegar pra alguém, vai chegar pra mim e vai dizer que o Botafogo não vai ser o campeão? O Botafogo é o único time que depende só dele. Exatamente. O Botafogo, até ontem, o Bragantino dependia só dele. O Botafogo, né, agora voltou a ser o único. E, assim, muita gente falando sobre o Palmeiras, que agora o Palmeiras vai vencer os 4 jogos, né? O Palmeiras tem uma tabela fácil, vai conquistar fácil. Já é do Palmeiras. Gente, o Botafogo tem um jogo a menos. E o Palmeiras enfrenta o Fortaleza lá. Que, porra... Assim, o Fortaleza lá é uma incógnita. Porque o Flamengo foi lá e venceu. E eu assistindo o jogo, eu olhando assim e falando, né, o time do Fortaleza, a percepção que eu tive, né, vendo alguns jogos do Fortaleza, é na final da Sul-Americana, né? Foi assim, cara, esse time é muito limitado tecnicamente e é muito bem treinado, né? O Fortaleza é um time bem abaixo, né? Na mão de outro técnico poderia estar brigando ali na parte de baixo. Mas como o Boivosa é foda... O Fortaleza, exatamente, o Fortaleza sobe muito a produção. Então, o Fortaleza pode muito bem ganhar do Palmeiras e do Botafogo e perder pra um e ganhar do outro. E se o Botafogo vencer o Fortaleza e o Palmeiras perder ou empatar, o Botafogo fica com a mão na taça. Só que é aquilo, eu acho que até tem aquela questão dos próximos jogos, que a gente vai até ver daqui a pouco do Vasco, que você brilhantemente lembrou, o Vasco tem só final de campeonato agora, né? E o Botafogo tem jogos muito acessíveis. Tem Santos, Cruzeiro em casa e o... E o Fortaleza e o Inter que já tá bêbado, já tá cagando, já tá de férias. Mas o que me garante que o Botafogo não perderá pontos pro Santos e pro Cruzeiro em casa, os dois que estão tirando pontos ali de alguns times. Então, assim, cara, tá muito difícil de prever. E eu queria que você falasse, né, após essa rodada, como fica o sentimento do Botafoguense. Se o Botafoguense tá mais otimista, se tá mais pessimista, qual é o sentimento que dá nessa briga maluca do Botafogo pelo título? Cara, é um sentimento muito contraditório, né, porque a gente... É, o Botafoguense, né, nós vimos o Botafogo ter uma queda de produção tão grande, tão grande. O Botafogo tem feito de tudo pra entregar esse título, né, nas mãos de outro adversário, né, hoje no caso do Palmeiras, né. Só que o mais louco no nosso sentimento, mesmo a gente vendo o time saindo da liderança ontem pela primeira vez, né, desde a terceira rodada, né, o Botafogo liderou o campeonato desde a terceira rodada e ontem perdeu a liderança, saiu da liderança. O mais louco é que o título ainda depende de nós. O Botafogo é o único time que só depende dele ainda pra ser campeão. Então isso é muito louco. E nisso a gente tem uma data FIFA e um novo treinador pra tentar fazer uma mágica nesses oito dias aí que ele vai ter pra treinar, mais ou menos. E como a gente sabe, como a gente falou aqui, ele não precisa ser brilhante nesses últimos cinco jogos. Ele precisa apenas conseguir o mínimo pra que o Botafogo vença as partidas, né, que o Botafogo pare de tomar gol bobo, consiga segurar os resultados e pronto, seja o campeão. Só que como acreditar? Como fica o nosso sentimento de acreditar? Faltando apenas cinco jogos, o Botafogo, desde o 95, o Botafogo não fica tão perto assim de um título brasileiro, né? Então ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa de, cara, a gente tem que acreditar, ao mesmo tempo a gente fala, caramba, mas o Botafogo fez de tudo pra entregar esse campeonato, teve uma queda de produção incrível, e nada que não seja o título vai ser a maior popocada da história do Brasileirão. E hoje ou ontem o PVC falou que, o PVC é uma enciclopédia do futebol, né? Ele falou que na visão dele, se o Botafogo não vencer esse título, vai ser a maior popocada que ele já viu na história do futebol, ou seja, pegando todos os campeonatos e ir pro PVC falar isso, é muita coisa que ele analisou, né? Paulo Vinícius Coelho, né, o comentarista, então... E eu até... Do que eu já acompanhei de futebol, né, de uns 15 anos pra cá, realmente todos os outros campeonatos que eu vejo, de Premier League, La Liga, enfim... Se o Botafogo tiver realmente essa pipocada, vai ser algo sem precedente. E aí o nosso sentimento é de falar, caramba, poxa, a gente tá entregando esse título, é muito difícil acreditar devido a essa queda de produção, e em paralelo a isso, a gente vê um Palmeiras, que tem uma tabela muito acessível a partir de agora, e a gente fala, cara, o Palmeiras tem tudo pra conseguir esses 12 pontos. Eu concordo com você que o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza vai ser um jogo difícil, só que o Palmeiras tem todas as condições de jogar com seriedade e conseguir lá o resultado. O Palmeiras é um time muito confiável, é um time que tem um histórico vencedor, né, nos últimos anos, né? Então é muito possível do Palmeiras ir lá, ganhar o Fortaleza, e depois os outros três jogos que o Palmeiras vai ter são praticamente pontos certos. Vai pegar o América Mineiro em casa, já rebaixado, vai pegar o Fluminense em casa, já provavelmente com o time reserva, pensando no Mundial, e encerra com o Cruzeiro lá no Mineirão, que provavelmente vai ser sem público, devido à punição do Cruzeiro pela briga no jogo contra o Coritiba. Então, assim, a tabela pro Palmeiras está muito acessível, e ainda mais pela... pela credibilidade, né, que o time do Palmeiras tem, e realmente é verdade. Lédio Carmona citou essa palavra, credibilidade, e realmente o Palmeiras é o time com mais credibilidade nesse momento de reta final do Brasileirão. E aí, quando a gente olha pra isso, como você bem citou, a gente vê os jogos do Botafogo, por mais que também sejam acessíveis, a gente também pensa, poxa, pode ser que ganhe, mas também pode ser que o Botafogo acabe tropeçando, pode ser que o Botafogo dificulte o jogo contra o Santos, contra o Cruzeiro, que vai estar desesperado brigando. Então, assim, é muito difícil a gente ter uma confiança, realmente, um otimismo consciente no time do Botafogo, né, mas o que resta pro torcedor do Botafogo, pro torcedor do Botafogo nesse momento, é a esperança. É a esperança que o Thiago Nunes consiga recuperar o mental desses jogadores, pra que o Botafogo volte dessa data FIFA mais consciente, mais forte, e consiga seus resultados, né. Pra gente, não resta mais uma... Pro torcedor do Botafogo, hoje, o sentimento é de tentar ter um mínimo de esperança, porque confiança, otimismo, tudo isso já foi por água abaixo. A gente tenta se apegar uma esperança desse fato novo de o Thiago Nunes conseguir fazer o mínimo. E agora, William, a pergunta que não quero falar. O Botafogo já é o campeão brasileiro? Não, não, ainda não. Não é a maior coisa que eu quero. Cara, eu te falo, vai ser foda, sabe que vai ser difícil? porque, assim, vocês estavam se apegando na mística, né, das coisas iguais de 95. Tudo com isso. Agora tu vai ter que, se Botafogo não for campeão, você vai ter que, assim, ter uma volta absurda. primeiro a fazer a Imperatriz ganhar de novo o Carnaval, que já não ganhava 20 anos. Entendeu? Porra, tem a questão do Fluminense ser campeão em cima do Flamengo no estadual. Tem que acontecer também. Porra, tem muita coisa para acontecer. Tem, enfim, é muita coisa, muita coisa. Galera, Rafael Pestana é o cara. Eu acho que vocês têm que escrever rápido, porque esse é o cara nota 10.